Bem, boa tarde. Meu nome é Vinícius, sou aluno do doutorado em filosofia da Unicinos, especificamente da turma do Projeção de Brasília. Eu estou iniciando na filosofia. Eu vim de uma outra área, sou mestre em administração pela Universidade de Brasília e atuo especificamente na área de gestão de pessoas, na gestão e na docência. Então, para mim é um desafio estudar filosofia, que passou desapercebido na minha graduação e com mais maturidade percebi que a filosofia é bastante importante para várias áreas, inclusive na minha área de gestão. Me interessei bastante e resolvi fazer esse breve introdução, porque eu vim aqui mais aprender com todos vocês e apresentar então a minha proposta da tese de doutorado. Eu estou iniciando o curso, iniciei agora em junho, então é uma proposta. Eu vim aqui apresentá-la e agradeço também a oportunidade de estar aqui. Bem, eu sou graduado em computação, área que não atuei e por isso, então, escolhi e com orientação da minha orientadora, professora Sofia, eu decidimos seguir por esse caminho, tendo em vista essa minha formação também na área da computação. Então, eu tenho esses quatro pilares, que é a base da filosofia da mente, a questão mente-séreo e mente-corpo, os contrapontos com as neurociências e a questão computacional, com o pão de fundo do trabalho. Então, a gente vai sentar os computacionalistas da filosofia da mente e a possibilidade de simular a mente humana por meio de algoritmos ou outros processos relacionados à teoria da computação. E analisar as respectivas críticas e contrapontos da teoria relacionados às neurociências e à filosofia da mente. Eu, então, essa justificativa, vou passar por causa do tempo um pouquinho e daqui a pouco falo sobre eles. Eu comecei o meu estudo baseado no professor Teixeira, que eu vi na programação que acho que estará aqui amanhã. Para mim, vai ser uma honra conhecê-lo, tendo em vista que o livro dele me deu bastante base para os meus estudos iniciais. Então, como eu falei, o que é a mente e o enigma, e ele fala, talvez pelo fato desse fenômeno de serem invisíveis e inacessíveis, a ciência até hoje não auxiliou muito na tentativa de encontrar uma resposta para essas questões, o que traz uma lacuna grande para a pesquisa, para o aprimoramento desse estudo. Eu fui estudando os primeiros meses bastante, lendo e percebendo divergência. Eu assisti uma palestra esses dias de um pesquisador, não me lembro o nome dele, um psiquiatra, que estuda o tema há 25 anos e ele falou que é um aprendiz. Eu fiquei bastante achando uma lacuna incrível para aperfeiçoamento, não sei se ele falou isso. Enfim, então tem essa questão das neurociências e essas dúvidas, essas lacunas e sobre como a mente funciona, que é o primeiro pilar desse meu trabalho, eu consegui nivelar esse meu conhecimento e estudar e aprofundar a matemática desse tema. Então, dentro desse pilar, tem duas perguntas, que é o que distingue a mente de outros objetos que estão no universo, qual é a natureza do pensamento e a questão central se a mente e a séria são a mesma coisa. Então, eu estou me preparando, estudando vários filósofos que teorizaram sobre essas questões, baseado nesse livro do professor Teixeira. E aí, então, o estudo se baseia nas posições do Pinker e do Fórum, tendo como base esse artigo do Cande O, 2010, sobre a psicologia evolucionista, em que eu estou tentando fazer essa comparação entre as posições do livro do Pinker, como a mente funciona e o contraponto do Jerry Ford. Eles estão discutindo o tema há alguns anos, por meio de artigos, e eu estou tentando, então, basear o meu trabalho e pretendo, nesses quatro anos, me aprofundar bastante nos dois estudos para chegar ao tema central. Então, as teorias de Steven Pinker e Jack Fong... ...psicologia evolucionista, que, segundo esse autor, é a conjunção entre teoria computacional da mente e a biologia evolucionista, indicada por Pinker como uma alternativa viável para compreender o funcionamento da mente. Então, a questão do Pinker em que ele procura sustentar a tese de que a mente humana é um sistema de órgãos resultante da seleção natural, que funciona computacionalmente, apoiado em outros teóricos. Ele revela a sua concepção inaticística da mente, a qual, de certa forma, também é compartilhada por Ford, que, entretanto, considera que a biologia evolucionista não produz resultados significativos, pois é capaz de explicar alguns aspectos globais da mente humana. Então, apesar de concordar com o Pinker em alguns aspectos, ele tem, nos seus artigos, nos seus livros, essa discordância do ponto de vista, de fato, dessa questão do funcionamento evolucionista, computacional da mente, em que o Pinker se apoia. Bem, então, avançando um pouquinho, o Pinker tem essa citação, que a mente é um computador neural equipado pela seleção natural como algoritmo combinatório para o raciocínio carruzal e probabilístico. E, a partir desse tema, então, tem um terceiro momento do meu estudo, em que eu pretendo estudar a obra do Arden Turing, e a máquina de Turing, para chegar a essa questão da visão computacional da mente. Essa é a citação do Fórum. Por outro lado, não é otimista em relação à aceitação da biologia evolucionista na explicação do funcionamento da mente. O Fórum identifica limitações da nova síntese, tanto no seu emprego da teoria computacional da mente, e também que a teoria darwinista seja a explicação correta e definitiva do funcionamento. Então, ele acha que tem, paramos que Pinker não considerou. Eu, então, da máquina de Turing, de uma réplica, e, então, o meu estudo, no terceiro momento, no terceiro pilar, é discutir essa questão da inteligência artificial, uma questão bastante já discutida, disseminada nos últimos anos, 20, 30 anos, e que, então, agora, tem que fazer essa conexão, dessa discussão da máquina de Turing, da obra dele, em relação ao estudo da filosofia da mente e da base da obra do Pinker e do Jerry Ford. Então, essa linha de pensamento, pensava-se que, em algumas décadas, seria possível construir a máquina que pensasse. Essas ideias fez com que os filósofos voltassem a se debruçar sobre algumas questões centrais da filosofia da mente relacionadas com o que se seria uma possibilidade dos humanos. Surgiu, então, o questionamento acerca da capacidade de pensar de um computador e, ainda, acerca da consciência da possibilidade de computadores se comportarem como humanos em relação ao pensamento. Então, a questão da inteligência artificial, já retratada, inclusive, em muitos filmes, em que, de fato, se o comportamento da máquina poderia ser parecido ou igual ao comportamento do ser humano nessa questão da questão mente e cérebro, como o hardware e o software. Enfim, então, esse parâmetro, essa analogia que vou tentar fazer durante o trabalho. Bem, e aí, então, do estudo, que é a teoria da computação, que visa estudar a computação do ponto de vista teórico a sinônimo de caracterizar o que é ou não computável. Para tanto, é preciso obter um modelo matemático que represente o que se entende por computação. A teoria da computação busca determinar quais problemas podem ser computados em um dado modelo de computação, por sua vez, a computação pode ser definida como a solução de um problema ou, formalmente, o cálculo de uma função. Então, a questão da filosofia da mente e as ideias desses outros autores que eu citei anteriormente. Por fim, então, eu termino com um dos objetivos do trabalho, que é analisar, então, as teorias acerca das visões computacionalistas dentro da filosofia da mente e as possibilidades de simulação da mente humana e as visões dos principais pensadores que apoiam e que se contrapõem a essa teoria. Então, eu encerro e já aberto alguns questionamentos. Estou aqui a mais, como eu falei anteriormente, para aprender e para escutar um pouco se alguém tem alguma orientação, alguma sugestão. É isso. Obrigado. Então, fica aberto. Algum questionamento, perguntas, sugestões. Professor Azot. Eu só ia comentar, assim, você falou em se máquinas pensam, se elas são inteligentes, acho que é útil distinguir dois sentidos das palavras. Tem o sentido mais funcionalista, o computador pode jogar xadrez e ganhar admin, então ele é inteligente num sentido funcionalista, que ele desempenha uma função apropriadamente. Outra questão é se ele é inteligente num significado mais próximo do ser humano, uma coisa ligada a ter, sei lá, aspectos mentais semelhantes a nós, que é uma questão um pouco diferente. Então, é bom, quando fala em inteligência, pensamento, tentar distinguir esses dois sentidos. Construir inteligência, fala, ou imitar, né? Você pode usar a mesma palavra, mas só lembre que, conforme o autor, ela pode ser usada em diferentes sentidos. Entendi. Mas, sim, isso que você falou agora é uma maneira de tentar explanar, né? Separar. A diferença do significado. Isso vale a pena fazer. Ok, obrigado. Obrigado. Mais alguém? Muito obrigado. Obrigado. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.